Oi pessoal, Santos entrou pra valer na Semana Nacional de Trânsito. A CT já está distribuindo material educativo nas ruas e no final de semana vai realizar um grande evento na Orla da Praia. A Prefeitura de Santos anunciou que dois terrenos da Prodesã nos bairros do Jabaquara e Alemoa serão colocados em um leilão internacional. O objetivo é saudar dívidas da empresa. Santos está no seleto grupo de municípios brasileiros, considerado como cidade turística classe A. A avaliação é do Ministério do Turismo, que levou em conta a estrutura que a cidade oferece para os visitantes. Uma boa semana a todos!